Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e não mais nada, deixa o likezinho, se inscreve no canal, não custa nada de graça gente, estamos aqui com mais um vídeo de Valheim, e hoje gente, vou ensinar como fazer isso aqui ó, linguiça, tá vendo, linguiça, deixa eu mostrar, deixa eu tirar minha webcam rapidinho aqui, para vocês entenderem o que ela é eficiente, deixa eu tirar minha webcam, beleza, é o seguinte, tá vendo aqui ó, não tá marcando 79, tá, e tá piscando aqui ó, tá vendo, então o que acontece, quando você balanceia a alimentação do Valheim, a sua vida cresce muito, tá, pode perceber que aqui ó, que eu tenho 19 linguiças, tá vendo aqui em cima, o número 7, né, que eu faço 7, tá vendo, o que eu vou fazer aqui ó, eu vou apertar o 7, ó, apertar aqui ó, 7, certo, olha só, olha a minha barra, tá, pra onde foi, de 76 aqui do canto, tá subindo, tá vendo, ó, por quê? Por causa da alimentação, tá, então se você balancear aqui ó, linguiça com mel, tá, eu já ensinei como fazer mel e carne também, a sua estamina ó, olha pra onde foi, 128, tá, e assim, pra poder fazer linguiça, quais são os requisitos, ele vai pedir isso aqui também, tá, ó, ele vai pedir isso aqui, que é uma semente, tá, vai pedir também pra você carne crua, a crua, só que o mais importante é isso aqui, quer ver ó, se eu achar aqui ó, aqui ó, tem isso aqui ó, tá, ele vai pedir essas vísceras, tá, aonde você encontra essas vísceras, tem uns locais específicos, vou voltar com a minha amicã aqui, fazendo um carinho triste, tá, e vou ensinar a formar as vísceras, tá, que é fundamental aqui, deixa eu só apertar aqui, sair aqui um pouquinho, o que eu fiz gente, deixa eu tomar o meu mapa aqui principal ó, pra vocês verem, tá, então aqui eu ensinei o vídeo anterior, né, que eu fiz uma fabriquinha de resina, e aqui também ó, eu fiz uma fábrica de vísceras, as vísceras gente, elas só dropam nos monstros, que eles estão mais assim nos pântanos, tá, só que assim, pode sentar no pântano no comecinho, sem nada, você vai apanhar, e a possibilidade de você morrer aqui dentro é muito grande, tá, tudo isso aqui é pântano ó, não pântano, né, então ainda não entrei aqui nesses pântanos, porque eu preciso fazer o quê? já com a minha vida bem alta, tá, pode ver aqui ó, ó lá, tá caindo, né, ó, tá com 19, tá, é bem melhor, né, tá com 70, com 60, beleza, e vou mostrar quais são os monstros que dropam essas vísceras, deixa eu tirar aqui ó, tá chovendo aqui pra caramba, tá, e vou mostrar aqui onde você vai fazer pra tu tá farmando, né, então eu fiz o quê? vou mostrar aqui, lá na frente, pra você não entender, deixa eu aproveitar que tem resina bastante aqui, ó, eu vou botar a faixinha aqui, eu ensinei no vídeo anterior que você farmava bastante resina, isso aí ajuda demais, seguinte, vai ter um local ó, olha lá, olha um monstro ali ó, nossa, mas esse monstro vai te atacar, ele é forte, tá vendo? não, isso aqui era uma vila, tá, era uma vila, eu destruí todas as casas da vila aqui, só que tem algumas casas que eles não saem, o quê que eu fiz? eu cavei em volta da casa, olha o que eu fiz, eu cavei em volta da casa toda, tá vendo? casei, então tem, ó, aqui ó, aqui era uma casa, tá vendo? certo? tinha uma casa aqui, eu destruí ela inteirinha, só que aí, aqui tinha outra casa também, beleza? quando você destrói, só fica praticamente só o piso, tá, e os monstros, vão dropar o negocinho, quer ver? deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, ali ó, tem esse monstro aqui embaixo, tá vendo? certo? então eles que dão vísceras, só vem dois, ó, agora pra você sair, ó, vou pular ali, ó, olha lá, que legal, ó, aqui ó, isso daqui, ó, você não pode, ó, Billy, tá vendo? pode Billy, tá vendo? você não destrua isso aqui, tá, e você sempre vai ter esses inimigos aqui, ó, se você quiser, você pode usar flecha, ó, abre flecha pra matar eles, que é o mais aconselhável, tá, porque... eles são fortes, e assim que eu matar um desses aqui, ó, você vai perceber, ó, vai dar ser um aqui, ó, tem que aperceição, ó, tem um lá embaixo, você tem sempre dois aqui, ó, ó, nasceu outro, tá vendo? cai fora, cai fora, tá vendo? eles costumam não cair aqui, ó, esse aqui já é interessante, ó, uma estrelinha, vou matar esse aqui também de novo, pra você ver, ó um só da porrada nele, ó, esse aqui você também vai ficar matando aqui, ó, ele é, só pra não atacar a flecha, gente, naquilo lá, tá, tem que atacar só nesse inimigo, ó, ó, pode vir aqui, ó, aqui flechinha, beleza, tô contando de vida, vou lá, defendo, ó lá, a porrada dele, ó, o que a gente pegou aqui, ó lá, vísceras, tá vendo? vísceras e vísceras, beleza? como eu já tinha, tava morto mais um aqui, ó, ó, vai ter lá, vísceras de novo, tá vendo? tá, então o que eu fiz? eu vou deixando esse cara aqui, tá, e vou farmando sempre, ó, sempre vai ter dois, ó, de novo, ó, se você quiser usar o arco de flecha, tá, mas é só tomar cuidado pra... ó, vamos lá, de novo, vamos lá, de novo, vamos lá, de novo, se você quiser o de fogo pode até ser, tá vendo? ó, matou mais um, monta esse aqui, ó, ó, assim, ó, sempre vai trocar mais um, tá vendo? ó, aqui como ele tem, e dropa uns, tem uns troféuzinho, e ele não se preocupe, aí você não tem essa dor de cabeça delezinho, né, você poderia comer alguma coisa? vamos lá, deixa eu comer uma carne aqui, ó, meu, é a maneira mais segura, eu vou tentar fazer esse esqueminha aqui no pântaro também, ver se consigo fazer alguma coisa lá, entendeu? porque lá no pântaro é mais difícil matar um, eu vou matar aquele lá, eu vou matar esse aqui também, você viu? matei um, já nasceu outro agora eu vou vir aqui, ó, posso vir aqui só correr, ó, corra aqui, ó, só passo, ó, passei, passei, ó, aí, ó como é isso que eu consigo, é isso que eles são fortes, velho, pra mim, por enquanto, meu leve, né? ó, já acabou a minha força aqui, ó, mas tá aqui, ó, víscia de um, o primeiro, e o segundo eu matei, beleza, gente? é uma dica assim, bem simples, tá? só que assim, essa dica é fundamental, para você estar fazendo o que? a linguiça, né? deixa eu lá no meu mundo lá, e vou fabricar a linguiça, para vocês verem também como funciona, tá? segura com a finalzinha aqui, que isso aqui vai ser fundamental para a gente estar matando o segundo boss no próximo vídeo, eu vou ensinar como matar o segundo boss, tá? beleza, fecho aqui isso aqui, eu fiz uma casinha aqui, ó, tá? e fiz aqui, ó, tá? porta 4, que seria, no meu caso, no meu portal, que eu tenho nome de porta 4, porta 5, aí vai, tá? e vou para minha casa principal aqui, ó cadê? aqui, ó, casa principal, beleza? vamos voltar lá, e eu vou ensinar como fazer essa linguiça aqui porque essa billy é fundamental, você precisa dela para fazer, né? e mais, o resto é mais tranquilinho, mas a billy é que é mais chata essa billy não, essa víscera é mais difícil, né? só não mata aquela coisinha lá da víscera, que senão você não vai ter como farmar depois com mais facilidade beleza, estamos aqui na casinha, voltei vou pegar aqui, ó aí vamos ver para vocês como faz isso aqui, ó esse aqui é o nosso caldeirão, tá? ó, o nosso caldeirão, ele pede aqui, ó eita, tem madeira? beleza, vamos lá caldeirão o que que ele pede aqui, ou vou fazer a linguiça, gente? tá vendo? ó, ele pede a víscera, tá? a gente já pegou pede isso daqui, 4, isso aqui e carne crua, beleza? isso aqui você vai achar bastante na floresta, tá? vou vir aqui, ó nossa, eu construí tanta coisa nessa casa aqui, já vou tacar madeira aqui peguei bastante madeira nossa, tem um, dois? hum, eu tenho que sair caçando isso aqui carne crua, vamos lá nossa e, ó, carne crua isso aqui, ó vou pegar só o carne crua aqui, ó você vai vir aqui, ó no seu caldeirão tá bem simplesinho nada muito o jogo é muito empolgante o jogo é muito legal, gente vamos lá usar o... aqui, ó quatro linguiças ele faz, tá? pra usar quatro linguiças ele vai usar duas líceras ele vai usar bastante isso aqui, ó uma carne crua e quatro tá aqui, ó beleza, tem aqui, a linguiça tá aqui, ó tá? ó pode perceber aqui, ó você aumenta demais o instrumento aperta o set ali não pode comer a linguiça mas aqui, ó pode ver que eu tô com 105, né? e ele dura muito mais do que quando você come fruta beleza? então é essa maneira de você estar farmando tá? e lembrando o que a gente vai fazer? pra matar o segundo boss eu vou estar com a minha vida sempre cheia aqui, tá, gente? então deixa o likezinho no vídeo no próximo vídeo a gente vai fazer como matar o segundo boss que aí já é mais sofrido falou pessoal deixa o like no vídeo se puder se inscrever também se inscreve então todo final de semana a gente traz vídeo aqui do Valheim, tá? e vai ser legal não são muitos vídeos, né? porque o Valheim não é tão grande mas vai ser interessante falou, gente até mais, valeu e deixa o like no vídeo não é nada de graça